Fala aí galera, meu nome é Patriota. Vocês já devem ter visto a revolta que tá rolando na comunidade do CS com um update que saiu tem 3 dias mais ou menos que é o Revolver R8. Meu Deus do céu, que arma é essa? Os caras tão fazendo cada comentário engraçado, montagem, um monte de coisa a respeito dessa arma que vale até a pena vocês darem uma entrada lá pra ver. Vamos dar uma olhada pra saber do que é que ela é capaz. Vamos lá galera. Arma nova. Olha o naipe dela. É a arma da Overwatch lá, o McCree. Só que ela é muito lenta pra atirar. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Alguém nasceu aqui, peraí. Tá aqui, deve ficar. Tá, se eu seguro o mouse 1, olha só. Tô segurando, ó. Não soltei. O tiro vai lento e muito preciso. Se eu uso o botão de mirar, no meu caso é o espaço, olha só como eu quero atirar. O tiro não é nem um pouco preciso. Ele é sem precisão nenhuma, ó. Às vezes vai no meio, às vezes vai onde ele quer. É absurda. E o dano dela é surreal. É uma WP de cano curto isso aqui. Praticamente. Ela, de muito longe, ela não mata... Às vezes mata com tiro, mas a maioria das vezes não mata. Deixa o cara com 3, 4, 5 de vida. O problema é você acostumar a usar a arma no botão de mirar, cara. Tipo, o cara tá perto de você e a primeira reação que você tem é apertar o mouse 1. Caralho. Tu instantâneo. Mouse 1 correndo. Ah, e outra coisa. Até esqueci. Ah, é. Se você apertar o botão de atirar e mudar de ideia, o cara tá perto, você quer usar o botão do... O que é isso? What the fuck? Nossa, que cagada. Se você quiser tromu, dá de ideia. Apertou o mouse 1, quer trocar pro botão de mirar, ferrou. Porque ele já começou a fazer o movimento do gatilho e demora pra trocar. O que mais que eu posso falar da arma? Não sei, cara. Eu joguei 4 partidas com ela. Nossa, que cagado. Nossa, que cagado. De longe, ó. Tudo no botão de mirar, vamos lá. Pegou um. Tu viu onde foi o tiro, né? Pegou no umbigo do cara. E eu tava com a mira alta. Quem é que tá atirando a mim? Ó. Matou. Na distância é foda. Tá aqui dentro. Errou o primeiro tiro, é... Socorro. What? Que azar, cara. Que azar meu agora. Cagada. Essa porra vara demais. Mas é demais, mesmo. Mamute falou que a galera tá usando direto no zero com essa porra. Porque o cara sem colete, você pode mirar no joelho do cara que tu tá matando. Onde tanto dano que é? Ó. Não matei com um tiro. Dá dois tiro. Ah, de cima, cara. Achei que era do meu time atirando ali. Eu acho que é só isso que eu tenho a dizer dessa arma. Eu acho que ela vai tomar um nerf absurdo. Eu queria mostrar pra vocês aqui num deathmatch mesmo, de qualquer jeito. Ainda não usei... Ai! Não usei ela no competitivo. Ela substitui a Desert Eagle. Então eu acho que a Desert Eagle vai morrer se continuar desse jeito isso aqui. Ela custa 50 de bulls a mais. Caralho! Caralho, o cara tá camuflado ali, meu irmão. E eu acho que dá pra atirar correndo com ela. De longe, assim, ó. Tu pode atirar andando que vai tudo reto, praticamente. Caralho, o cara tá camuflado ali, meu irmão. O cara tá camuflado ali, meu irmão. As vezes eu fico atirando na parede, varando a porra toda. Carrega. Ah, mentira que eu não dei dan nele. 24 de dano. Ah, é. Apertei o mouse em um. Eu tiro rápido mesmo, mano. Aquilo ali era ou pego ou não pego, ou morrer. Tá foda isso, ó. Aí, nice e atalho, cara. Vou dar um tiro aqui embaixo, né. O negócio é, você viu o cara, você... Antes da tua mira chegar lá, você já tá pressionando. Ó 진itinho. Ó. E aí,номar. Hi. Aqui, oi. Antes da tua mira chegar lá, você já começa, já segura o botão de atirar. Nossa senhora, tá pitando tudo aqui. Olha aqui. Boa sorte. Cara, tem uns, sem brincadeira, uns 20 dias que eu não jogo CS, eu tava com medo do meu arrancar. Eu vou até jogar uma competitiva depois disso aqui. Pra poder manter o ranks. Como assim cara? Como assim? Aí tem uns caras desses que tu mata nessa distância cara, absurda. Nossa, foi o tiro com o mal-z. É um risco. Opa. Ah, foi do meu time. Ó, tem nego lá na esquerda, da onde eu vim. Ah, foda-se. Muito bom. Eu já saí atirando o que? Mas, irmão, falou que essa porra vara, eu tô arriscando. Tô dando tiro na porra toda. O cara tá aqui atrás, eu tô aqui assim, ó. Opa, tá subindo. Tem um cara aqui dentro. Morreu. Mentira que eu não matei. Mentira que eu não matei. Vai entrar aqui. É muito escroto esse negócio de nascer. Achei que ele tava mais que a direita. Mais que a direita normal pra mim. Dois tiros. Foi. É muito escroto. Aff, brother. Tinha um aqui, né? Aí, apertei o malzinho sem querer. Tá vindo um ali no meio. Ah, cara. Para. 99 de dano. Peraí, 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 peraí. Presta atenção na precisão desse tiro mais uma vez. Holy macaroni, aquela precisão. Apertei o mouse em um. Tinha que ser espaço. É um costume, cara. Tem que pegar com essa arma. Caralho, caiu. É muito bom quando você usa o botão de mirar e acerta o cara. Sério mesmo. Caraca. Dá, tipo, uma satisfação extra. Pô. Nem é pelo kill. É por ter acertado o tiro com aquela porra. Porque é muito rando. Olha isso, cara. Olha lá. O que você tá pegando? Tá agachado. Atirando na galinha, cara. Ai. Mói não. Uou, uou, uou. Vou descer. Entra mirando. Caralho. Por que... Por que... Eu... 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 O cara não atirou, cara. Eu poderia ter me salvado. Por que isso? Ah... Que isso? Nossa. Meia-meia. Isso pela parede, galera. É... Vai tomar um nerf essa arma. Com certeza, cara. Com certeza essa arma vai levar um nerf. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria mostrar essa arma pra vocês. Que saiu tem dois dias, eu acho. Nossa. É muito absurda. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa arma aí. Se vocês estão curtindo ou não. O que vocês acham que a Valve vai fazer. Porque o choro tá enorme. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Valeu. Check it up. Tchau, tchau.